Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Por que, com tantos carismas e trabalhos diferentes, a Igreja Católica mantém a sua unidade universal? O que sustenta esta unidade? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Eu sou o padre Renato Andrade e está começando agora o programa Caminhos da Evangelização. A unidade da Igreja é certamente uma de suas maiores belezas. A unidade na diversidade, com carismas dos mais diversos, hierarquia, membros de diferentes culturas, toda essa beleza que se une e faz o todo, compõe o grande corpo místico de Cristo, que é a Igreja. A unidade visível da Igreja irá, principalmente, estar contida na profissão de fé, aquilo que nós chamamos de credo, o credo onde tem o conjunto das verdades da fé, compõe essa unidade. Pelo Papa, o vigário de Cristo na Terra e todo o colégio de cardeais, dos bispos, essa unidade também se mantém e ela se faz necessária para testemunhar diante dos homens o amor de Deus uno e trino. Nossos bispos, nos nossos tempos e em todas as épocas da história, fazem com que aconteça essa comunhão, essa unidade com o sucessor de Pedro, que é o Papa. Essa unidade que se dá no governo, na doutrina e no culto. Nos nossos tempos, vivemos em meio a tantas comunidades eclesiais proclamando para si a verdade, tantas religiões proclamando, atribuindo a si como fonte de toda a verdade, até mesmo iremos encontrar, não muito dificilmente, pessoas dizendo que a verdade não existe ou que o que vale é ser feliz naquilo que se acredita, o importante é acreditar em alguma coisa, é muito comum esse tipo de discurso na sociedade contemporânea. Não importa se está certo ou está errado, o que vale é ser feliz, é um discurso que está muito na moda e a gente escuta toda hora isso. Ora, a felicidade estaria em contraposição com a verdade? Claro que não, não é mesmo? São erros traiçoeiros e verdadeiras armadilhas de Satanás contra a igreja, contra a fé. Por que dizemos isso? Porque Jesus Cristo disse claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Ora, ele é a única verdade e pela tradição apostólica e por seu querer benevolente, constituiu na terra a sua igreja, querida desde toda a eternidade, para pregar aos povos a salvação e a verdadeira fé. Mas como então entender tantas divisões dentro do cristianismo? Jesus teria fundado tantas igrejas ou deixado mandamentos nesse sentido? Ora, sabemos que não. São erros humanos, divisões nossas dos homens que construímos e tantas vezes manchamos o corpo de Cristo. Sabemos que na igreja católica subsistem esses elementos de unidade que fazem dela a igreja fundada por Cristo. E para que essa unidade se mantenha, Cristo deixou o apóstolo Pedro como pastor visível do seu rebanho. Por diversas vezes no Evangelho, Pedro foi chamado por Cristo para ser esse ponto de unidade. Algumas vezes Jesus falou que ele deveria confirmar os irmãos ou tudo que ele ligasse da terra seria ligado nos céus e desligasse da terra seria desligado nos céus. Ou ainda, após a sua ressurreição, quando Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Mais do que esses? Por três vezes Jesus colheu de Pedro essa tríplice profissão de amor e pediu a ele, dando-lhe uma ordem, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Portanto, Pedro é esse ponto de unidade. E estamos falando, repito, unidade de culto, de governo, unidade de doutrina. Seria impossível, Deus, verdade eterna, abandonar o seu povo durante dezesseis séculos num erro. Ou seja, ele que é a verdade absoluta, teria colocado em marcha a sua igreja, abandonado, e só no século XVI teria trazido a luz para os... Sabemos que não. Todas as demais comunidades eclesiais vivem em contradição entre si e não possuem uma doutrina em comum. Igreja de fulano, diverge de cicrano, cicrano abre a sua igreja, abeltrando o discórdão de cicrano, ou seja, uma confusão tremenda em nome de um mesmo Cristo. Deus não está na divisão. Toda divisão, seja ela dentro da própria igreja católica ou nas comunidades, dentro do cristianismo em geral, nós sabemos que elas não agradam a Deus. Porque o desejo é que sejamos um. Evangelho de São João, naquela linda oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus insistentemente pedia ao Pai, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, ó Pai. Então, esse desejo de unidade é o desejo do coração de Cristo. Nunca devemos desanimar na busca dessa unidade. Também o apóstolo vai dizer que devemos pregar um só batismo, uma só fé e encontrarmos nessa unidade a Igreja de Cristo, sustentada pelo Espírito Santo. E nós sabemos a Igreja, ela é assistida pelo Espírito Santo ao longo desses 20 séculos da sua existência. Se assim não fosse, já teria perecido na história. Finalmente, concluindo a reflexão de hoje, peço a Deus que abençoe toda a sua vida, assim como os que você ama, cobrindo-os com todas as graças e bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo programa. Amém.